Hoje, sem dúvida, é um dia muito importante para a Michal. Nós estamos lançando o nosso programa Mais Competitividade Brasil. Nós estamos lançando o nosso programa Mais Competitivo. A atual crise política e econômica requer de cada um de nós redobrar o foco no nosso negócio, pois, independentemente do ambiente externo, é necessário que as empresas se tornem mais competitivas hoje e no futuro. Por isso, a questão da competitividade vai dominar a agenda da Anchan no ano de 2016. Música 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 Música